E aí eu queria também fazer um agradecimento à equipe de vigilância sanitária do Estado do Ceará que foi enviada para interditar o nosso evento, porque nós descumprimos o decreto do governador e eu louvo a Deus porque nós descumprimos o decreto trazido muitas pessoas de máscara para salvar vidas do Estado do Ceará, para mudar o Brasil. Então eu agradeço a sensibilidade da vigilância que ficou ali fora e não interrompeu o nosso evento e entendeu que mesmo a gente não tendo cumprido o decreto do senhor governador do Estado do Ceará a gente está aqui numa missão importante demais para o Brasil. A gente fala de depressão, nós somos o segundo país do mundo em doentes por depressão. Eu não vou trazer mais ou não mais. É uma decisão.